Carnaval Legal é em Pitangui. Cinco noites, cinco shows diferentes e muita alegria esperam você. Vitória, Rabelo e Banda, Rodrigo Bergal, Sambor, Taeme e Tiago e Samba Brother. Venha curtir o melhor carnaval da região. Informações e vendas, acesse Bezerro.com. Carnaval Legal é em Pitangui. Realização Prefeitura Municipal e Bezerro.com. Carnaval Legal é em Pitangui.